...estruturais e florestais, uma moto resgate, dois autos rápido, um time utilizado para transporte de materiais e equipamentos de salvamento e uma viatura para trabalho administrativo de realização de vistorias técnicas. Projeto desenvolvido, bombeiro mirim, palestras nas áreas urbanas e rurais também. ...esse é o batalhão do 5º Corpo de Bombeiros Militar, com sede aqui em Caxias. ... ...